Fala galera, aqui quem? Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo, vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale E pra começar, eu vou falar das duas skins que foram lançadas ontem Skins de Baseball Tem a versão feminina que se chama Queimada Dupla, custa 1200 V-Bucks E a versão masculina que se chama Bastão, que também custa 1200 V-Bucks As duas skins são raras e nenhuma delas tinha sido vazada nessa semana Tipo assim, nenhum líquido acabou encontrando elas dentro dos arquivos do jogo Digamos que elas apareceram de surpresa na loja Mas tudo bem né, porque isso já aconteceu várias vezes aí com algumas skins lançadas no game Só que é o seguinte, a textura dessas skins de Baseball tinha sido encontrada nos arquivos no começo desse mês Eu até fiz um vídeo um tempo atrás falando sobre essas skins E eu falei naquele vídeo que uma das teorias é que elas poderiam ser lançadas perto do dia 30 de março Já que é a data quando começa a liga de Baseball E realmente, mano, elas foram lançadas perto do dia 30 de março né Isso quer dizer que essas skins podem ficar um bom tempo sem voltar na loja As skins de basquete, por exemplo, não aparecem na loja há muito tempo E as de futebol só voltam na loja quando tem um evento importante de futebol na vida real né E as de Baseball provavelmente vai ser a mesma coisa Então se você gostou dessas skins, vale a pena comprar né Porque, claro né, se você gostou vale a pena Mas, além disso, elas podem ficar um bom tempo sem retornar à loja Pelo menos é uma teoria bem interessante E bom, gurizada, outra novidade aqui que eu queria falar pra vocês É sobre alguma mudança no mapa No vídeo de ontem, eu falei sobre caminhões de construção Que estavam perto da ponte quebrada Que liga o bioma de deserto com o bioma normal né Aquela ponte que fica entre fontes salgadas e campos fatais E bom, esses caminhões já estão fazendo coisas no mapa Na verdade, eles estavam carregando né, as escavadeiras E eles estão escavando uma parte do lado dessa ponte E tipo assim rapaziada, esse local é interativo Ou seja, você mesmo né, os jogadores fazem essa escavação Você vai lá, dá as picaretadas e esse local né, vai digamos que sendo revelado A mesma coisa que aconteceu temporada passada Naquela rocha né, que cobrou o bunker lá no bioma de neve O pessoal ia lá né, dá umas picaretadas Tinha ponto de vida aquela gigante rocha E quando ela foi destruída, revelou né, o bunker lá no bioma de neve E até o momento que eu estou gravando esse vídeo Algumas coisas já foram reveladas nesse local né, de escavação A galera se empenhou bastante nas picaretadas nesse local Mas ainda tem algumas pedras sobrando lá Então, se você quer ajudar né, a comunidade Vai lá, dá algumas picaretadas Tenho certeza que vai ajudar né Se todo mundo pensar assim, a gente vai descobrindo o que tem nesse local o mais rápido possível Mas está indo muito rápido, é provável que amanhã mesmo A gente já descubra né, tudo o que tem nesse local E por enquanto já foi descoberto um carro Sim, tem um carro ali dentro E também ossos de dinossauro E esses ossos são muito parecidos Com aqueles que estavam lá no Lama Sal Nebuloso Na quarta temporada E isso reforça a teoria De que o Lama Sal, ou pelo menos boa parte dele Pode voltar no mapa ainda nessa temporada 8 Porque além desse osso de dinossauro né Que é muito parecido com aquele que estava antigamente no mapa Também temos o helicóptero né, na ilha Que ele chegou na ilha há pouco tempo atrás E já está dando voltas né, pelo mapa Atualmente ele se encontra perto do parque agradável E com certeza o helicóptero né, tem a ver com a história Dessa temporada 8 Enfim, eu quero saber as opiniões de vocês Se você acha né, que o Lama Sal Nebuloso Pode voltar no mapa ainda nessa temporada E tipo assim rapaziada, muita gente está comentando Que a temporada 4 tem tudo a ver com essa temporada 8 Porque tanto o helicóptero quanto esses ossos de dinossauro Foram adicionados lá no Lama Sal somente na quarta temporada E por isso também né, muita gente está comentando De que as pedras pulo podem retornar aí no Fortnite Battle Royale Pra quem não sabe, as pedras pulo Era um item consumível especial Que ficou no jogo somente na quarta temporada Com a chegada do meteoro Ela se encontrava nas crateras que estavam espalhadas pelo mapa E foi o primeiro item especial adicionado no jogo né O consumível diferenciado Depois né, tivemos o lançamento das pedras sombrias né Outros itens também Mas o primeiro item diferenciado realmente foi as pedras pulo E tipo assim manos Não é somente uma teoria Dentro dos arquivos do jogo Há pouco tempo atrás A pasta das pedras pulo foi atualizada né Foi modificada Ou seja, realmente ela pode estar retornando no jogo Ainda não se sabe se vai ser nessa temporada Mas pelo visto a Epic Games né Tem planos em fazer coisas com esse consumível E logo depois que eu gravei aí Nessa parte de escavação no mapa O pessoal acabou destruindo uma outra pedra E foi revelado também nesse local Um geyser vulcânico Então já tem um carro Ossos de dinossauro E um geyser né Coisas tipo que não tem nada a ver uma coisa com a outra Muito aleatórias Mas enfim, vamos ver o que esse local vai revelar pra nós Da próxima vez E um leaker Silux Acabou descobrindo dentro dos arquivos do jogo Que não terá somente um local de escavação no mapa Esse aí do lado da ponte quebrada Terão nove no total espalhados no mapa E um desses locais já foi descoberto Fica do lado do lago do Saki Lá no modo replay Quando você coloca a sua câmera lá em cima Lá no céu olhando pro mapa né Super distante Você meio que dá um bug visual E você consegue enxergar um quadradinho cinza Então ali provavelmente vai ser o próximo local De escavação Mas no total terão nove ali no mapa Provavelmente vai ser tudo isso né Ao longo dessa temporada 8 E provavelmente isso tem a ver com a história do jogo Então já deixa aí embaixo nos comentários A sua opinião sobre isso ok E bom agora falando do novo pacote No vídeo de ontem Eu falei né Sobre o pacote que foi encontrado Nos arquivos do jogo Das skins lendas de lava Tem a versão de lava Da skin da valquíria Do cão de combate Suas respectivas mochilas de lava também E asa delta da valquíria Que é o dragão de gelo Porém é da versão de lava muito top Esses itens Farão parte do mesmo pacote Certo? Isso todo mundo já sabe Mas a gente não tem a data oficial Do lançamento aí Pra todo mundo conseguir comprar Mas hoje Esse pacote já ficou disponível No Nintendo Switch lá do Japão Custando 2160 E na moeda japonesa E não Não se preocupem Não vai ser super caro assim né Transformando aí em dólar Fica mais ou menos em torno de 20 dólares Eu acredito que seja 25 dólares ainda Porque levando em consideração Que o pacote lendas congeladas Custou 25 dólares É provável né Que esse pacote das lendas de lava Custe a mesma coisa Então se você gostou muito Dessas skins Desses itens De lava Fique ligado Porque já nos próximos dias Eu acredito que até Amanhã ou sábado Ele já seja lançado Então você já pode ficar pronto Pra poder comprar Ok? E rapaziada Outro assunto que eu quero falar Aqui no vídeo de hoje É sobre as mudanças Na gameplay ainda né Que é um assunto Que ainda está gerando Bastante polêmica Aí na comunidade do jogo Essa mudança aconteceu ontem Na atualização do patch 8.2 E o Ninja ontem de noite Fez um vídeo falando A sua opinião sobre isso Pra quem não sabe Nas novidades da atualização de ontem A Epic Games colocou de volta No jogo O estilo antigo de gameplay Tá ligado? Onde o limite de material É mil de cada recurso Mas você não ganha escudo ou vida Ao eliminar os oponentes E o Ninja falou no vídeo Que ele prefere muito mais O estilo de ganhar vida ou escudo Eliminando os oponentes Mesmo tendo menos materiais Do que mais material E você não ser recompensado Com uma eliminação Porque assim a gameplay Fica muito mais fluida Fica muito mais dinâmica Mais skills Mais divertida também Essas foram as palavras dele Mais ou menos Não vou falar tudo o que ele disse Porque o vídeo é um pouco longo Mas enfim Você gostando do Ninja ou não O cara representa demais A comunidade do Fortnite O cara tem uma visibilidade enorme Tá ligado? E esse vídeo que ele fez Ele compartilhou no Twitter Teve uma visibilidade Super grande de ontem pra hoje Com certeza A Epic Games já está de olho nisso E como se trata do Ninja E não somente a opinião dele Como também de outros streamers famosos O pessoal que é influente Na comunidade do jogo Comentou sobre isso Sobre essa mudança Que não gostaram Tem grandes chances Da Epic Games retornar Com o modo que estava antes Da atualização de ontem Em que você tem menos material Mas ganha mais escudo ou vida Eliminando os oponentes Certo? E pelo que eu percebi 80, 90% da comunidade Concorda com o Ninja Prefere esse estilo de jogo Então vamos ver no que isso vai dar Se a Epic Games vai voltar Com esse estilo de jogo Ou vai manter como está atualmente A gente sabe que a Epic Games Não gosta de perder jogadores Obviamente né Isso aconteceu lá com a Lâmina do Infinito Ela foi adicionada no jogo A galera caiu em peso Xingando E logo depois Eles removeram do game E pelo que eu percebi Muita gente está reclamando Do update de ontem Só por conta dessa modificação Então né Como eu disse Tem grandes chances De eles reverterem isso Mas enfim Eu quero saber as opiniões De vocês Sobre essa parada Beleza? E por fim galera A última parada Que eu separei no vídeo de hoje É sobre uma outra mudança No mapa Que não é muito significativa Mas é bem interessante É sobre as estátuas de pedra Que se encontram perto do vulcão Elas estão mudando Praticamente toda A atualização importante né E como ontem Foi uma atualização importante Elas mudaram novamente De posição Mas agora Elas estão muito próximas Pra quem não lembra Essas estátuas Surgiram lá no bosque Lamorioso Temporada passada Elas estavam tentando Se encontrar Tá ligado Mas aí surgiu o vulcão E acabou destruindo elas Porém já no início Dessa season Elas começaram a se reerguer E agora estão muito próximas E é a estátua do homem Manos Dá pra ver que ele está Pegando uma flor no chão Muito bacana Essa história de amor Entre as estátuas de pedra Tá ligado E logo do outro lado Do vulcão Bem perto dele Já tem a mulher Esperando ali Escorada Numa árvore Eu não sei se eu fico feliz Ou triste né Eu fico feliz em saber Que eles estão se reencontrando Mas triste em saber Que uma pedra num jogo Tem uma relação amorosa Melhor que a minha Na vida real Mas enfim manos Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui No vídeo de hoje Sobre as escavações No mapa O que você acha Que vai acontecer E também sobre as pedras pulo Você realmente acredita Que elas vão voltar no game Enfim eu quero saber As teorias de vocês E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Para eles ficarem sabendo Dessas novidades E também aquele seu amigo Que adorou as skins Lendas de lava Para ele ficar sabendo Que muito muito em breve Elas podem aparecer no game E ele vai ficar pronto Já para comprar Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui